O que ela estaria fazendo aí? Ele gosta de cantinho, de buraquinho, assim, para se sentir protegido. Muito bem. E esse daqui que parece o Garfield, que está com as flores? Cara do Garfield. Preguiçoso que nem ele. Esse aí é o Garfield mesmo. Só faltam as listras. É. É preguiçoso e com milão que nem Garfield. E o que está debaixo do seu sofá? Está ainda aí? Debaixo do meu sofá aqui, temos mais um gatinho também. Daqui a pouco, dois desses gatos que nós estamos mostrando para vocês, eles estão aptos para adoção. A gente vai dar o número do telefone da ONG, o site da ONG. Ele gostou da câmera, viu? Gostou. Seu ponto de beijinho. Você poderá adotar dois gatinhos que serão entrevistados no programa de hoje aqui, né? A gente está recebendo também os donos dessa bicharada toda. E seus gatinhos e gatinhas, a Ana Riquemann já está até agora. Vai ser difícil tirar esse gato da Ana Riquemann. Ai, mas é tão bonitinho o grito. Já adotou já? Não, calma, peraí. Se eu falasse isso, meu marido briga comigo. Aí eu que vou participar desse novo quadro do programa. Eu acho que lá na casa nova da Ana Riquemann, além de canil, vai ter gatinho. Alguma coisa me diz. Ô, Garfield, acorda aí, rapaz. Bem, daqui a pouco, vamos entrevistar aí os bichanos e seus donos. Uma reportagem especial mostrando esse novo amigo, melhor amigo do homem. Será que os gatinhos estão substituindo os cães desse jeito mesmo? A gente vai saber logo depois do intervalo. Já voltamos hoje em dia.